Vamos encontrar Tolkien nas Coisas Estranhas. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! De volta com mais um VEDA é vídeo todo dia em abril. Mas antes da gente começar a entrar no Upside-Down World, já peço que curte, dá o like, comenta, se inscreve, clica no sininho para ficar de olho nas notificações e já vai chamando os amigos para assistir também. É muito comum a gente ver em alguns programas, jogos de videogame, enfim, em cultura pop, alguns easter eggs. O que é easter eggs? São ovos de páscoa, ou seja, lá dentro tem uma surpresa. Então às vezes você está assistindo algum desenho, assistindo alguma coisa e você fala olha só, aquilo ali é de outra coisa, tipo, na Xirra tinha isso, você assistiu o desenho e aí tinha um bonequinho escondido no cenário, você tinha que encontrar. Então é muito comum que você tenha referências a outras obras, a outros programas, em alguns programas, livros, etc. Dentro de Stranger Things, a série da Netflix que eu adoro, existem alguns easter eggs de Tolkien, da Terra-média do Legendário. Logo no primeiro episódio eles estão jogando Dungeons & Dragons, os meninos, que é o D&D aqui para a gente, que é um RPG super famoso, que tem alta influência de Tolkien. Assim, se você olha Dungeons & Dragons, as raças, tudo, é claramente influência de Tolkien. Um dos criadores teve a cara de pau de uma vez falar que não era bem assim, tinha outras referências, como Lovecraft e tudo mais. Não, tudo bem, galera, tem. Mas convenhamos, vai. D&D é Terra-média pura, não adianta dar esse migué. Anos depois ele tirou o pé um pouco do migué aí, falou que tem referência assim, mas pô, é ridículo. Então, só Dungeons & Dragons já é uma referência a Tolkien. Mas mais para frente acontece um episódio e é numa floresta, e os meninos chamam aquela floresta de Mirkwood. Mirkwood nada mais é do que Treva-mata, a floresta das trevas, e os meninos pegaram isso de O Hobbit. Um pouco mais para frente, no mesmo episódio, no primeiro episódio, um deles fala, explicando para o xerife da cidade, que um deles tinha desaparecido em Mirkwood, na floresta das trevas ou Treva-mata. Aí o xerife fala, como é que é? Ele fala, é, igual no Senhor dos Anéis. Outro fala, não, não é Senhor dos Anéis, é no Hobbit, e eles ficam brigando. Teoricamente, aparece nos dois, mas é muito mais expressiva no Hobbit mesmo. Então, já temos aí, logo no primeiro episódio, duas referências, D&D e Treva-mata. Na terceira temporada temos algumas outras referências. Existe uma atriz chamada Maya Hawke. A Maya faz o papel da Robin, que fica ali na sorveteria. Por que ela tem ligação com o Senhor dos Anéis? Porque a Maya é filha de dois grandes atores, da Uma Thurman e do Ethan Hawke. Só que, quem não sabe, a Uma Thurman era a primeira opção para fazer Elwyn, a Senhora Branca de Rohan. Só que ela deixou de pegar esse papel porque ela queria curtir os primeiros meses da filha, que era a Maya Hawke. Então, por causa do nascimento da filha, Uma Thurman recusou fazer o papel de Elwyn. E, anos depois, a Uma Thurman acabou falando num talk show que foi um dos maiores arrependimentos da vida dela, porque Elwyn teria sido um grande papel para a carreira dela. E o pai dela, o Ethan Hawke, também recusou ser o Faramir, o irmão do Boromir. Ele chegou pela Nova Zelândia, conversou, falou até com alguma mídia e, no final das contas, acabou não pegando o papel e ficou com David Wayman. Portanto, se não tivéssemos a Maya Hawke ou a Robin de Stranger Things, teríamos dois outros atores diferentes na trilogia dos filmes. Ainda na terceira temporada, saiu o CD com a trilha sonora, e uma das faixas se chamava Mirkwood, ou seja, Treva Mata. É um musicão e eu estou colocando a faixa aqui embaixo para vocês escutarem. Para mim, que adoro sintetizador, é um negócio mais industrial, mais pesadão assim, está show de bola. Tem aquela pegada nos 80, bem dark e tal. A música chama Treva Mata, ou Mirkwood. Ainda na terceira temporada, o último episódio da terceira temporada, o Dustin precisa de um código secreto que a namorada dele teria. A namorada dele fala que só vai liberar o código secreto se eles cantarem uma música juntos. E eles cantam a música de Never End A Story, aqui a história sem fim. Mas o que isso tem a ver? Bom, Never End A Story é realmente um clássico dos anos 80, e a música ficou muito famosa. Mas, na verdade, os criadores da série não queriam essa música. Eles queriam a música The Ant and the Ant-Wife, que é um poema que nós temos em As Duas Torres, no Senhor dos Anéis, que é aquela música que o Barbável falou, ela come back to me, volte para mim, falando para as entesposas. Só que, com a chegada das notícias da série da Amazon ligada ao Senhor dos Anéis, eles tiveram que tirar isso, porque a Netflix e a Amazon são concorrentes diretas, então eles não poderiam fazer ali uma propaganda mais para o mundo do Tolkien. Mas a música original seria isso, seria cantada pela menina e pelo Dustin, porque essa menina tem um histórico já de Broadway, então ela manja muito desse negócio vocal, essa coisa musical. Vou colocar aqui embaixo um link para vocês do Christopher Lee, o nosso Saruman, junto com o Tolkien Ensemble. Eles cantando uma das muitas versões que tem, mas é a minha versão predileta, também é uma versão que o meu amigo Felipe Cruz gosta muito. E está aí um outro easter egg que nós quase tivemos em Stranger Things. Aqui no meu cenário eu coloquei alguns easter eggs também para quem assistiu meu unboxing. Aqui está meu Cachimbo Hobbit, mandado pelo Raí do Transmultação Oficial. A cartinha, a caixa. Coloquei outras coisas aqui também porque, para mim, isso tem a ver com Stranger Things. Os contos de fadas sempre se passam em outro mundo, e Stranger Things faz sucesso justamente porque eles vão para o outro mundo, o Upside Down World, o mundo do avesso, o mundo ao contrário. E isso fica claro quando a gente tem Árvore e Folha e Ferreiro de Bothque Grande, que são aventuras em outro mundo. Ainda falando de outro mundo, até a coloração azulada do outro mundo lembra muito quando Frodo, o outro personagem coloca um anel e ele vai para aquele mundo dos espectros, onde tudo é azulado, meio tremeluzente. Aquilo ali é uma cara do Senhor dos Anéis. Então o pessoal de Stranger Things pegou aquilo ali como referência com certeza. Então eu coloquei aqui as duas Galadrias. A Galadriel meio From Hellmands e a Galadriel convencional. Coloquei uma outra referência também aqui, o meu Funko do David Bowie, que é o rei dos Goblins, que também fez muito sucesso naquela época ali do História Sem Fim, do Never End Story. Então é isso, pessoal. Se vocês querem ajudar o canal, você pode começar curtindo, comentando e compartilhando, comprando seus livros pela Amazon.com.br, ajuda o canal, sem custo adicional. Também pode assinar a Amazon Prime Video por um preço baixinho, sem custo adicional, mas ajuda o TT também. Aqui embaixo também tem o link do padrinho, onde você pode se tornar um padrinho ou uma madrinha com uma quantia mensal todo mês. Um real ajuda, e ajuda muito. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! É SITUOS